E aí pessoal, já tem um ônibus né, agora estamos com a carreta, então é o seguinte pessoal, nós vamos sair daqui de Recife, vamos até ali em Maceió, quero falar aqui da minha amiga antes, da Virginia Lully, do Encantado 3, que é a filhada do Beto Carreiro, que está aqui no cavalo branco, que é o país, saudoso Beto Carreiro, e ela tem o canal dela, Trapinha Stubb, viu pessoal, e vocês podem acompanhar o canal dela, que tem muita coisa boa, que ela é modelo, é apresentadora, é cantora, é repórter, e ela tem o canal dela lá muito bacana, com muitas entrevistas e muitas músicas que ela canta, que é músicas country né, música sertaneja, todo tipo de músicas assim, desse estilo né, estilo dela, estilo Caugel né, então é isso aí pessoal, vamos aqui, já tem um ônibus aí do Berg Rabelo, com forró Anjo Azul, então nós vamos aqui, a pedido do canal, tem o ônibus né, fazer aqui a carreta, deu mais ou menos uns 5 mil, 6 mil visualizações do ônibus, então nós vamos fazer aqui a carreta, vamos lá, vamos pegar nossa carreta ali, a simulação né, a simulação que hoje não vai ter show né, porque isso aqui é mais tipo homenagem né, para matar saudade dessa turma aí né, então é, quando a gente, a gente tem o pessoal que pede assim as homenagens né, geralmente eu não faço carreta, mas as homenagens quando o pessoal já faleceu né, já nos deixou antes do combinado, mas não é o caso do Berg Rabelo, mas a banda, ele saiu da banda, então a gente vai fazer, não vamos fazer show né, vamos fazer só a viagem aqui, para vocês relembrar um pouco aqui do Berg Rabelo, vamos embora, vamos para Maceió, esse Mercedes top de linha, deixa eu ver para onde eu vou aqui à esquerda, Mercedes top de linha, bacana demais, tira a foto aqui da Mercedes aqui, deixa eu entrar aqui assim, para mostrar a carreta ali do nosso retrovisor, opa, o cara vai entrando assim, cara de pau, vamos tirar foto, que bacana hein, saindo do hotel hein, tira a foto, que bacana, esse Chenó aí bacana hein, então é o seguinte, vou tirar foto para a gente colocar no nosso resumão, resumão é uns slides que eu faço aí, tipo vídeo aí, faz uns vídeos aí tipo slide aí, para dar um resumo de todas as, os vídeos que a gente fez durante a semana né pessoal, aí agora né, quando você tiver vendo esse vídeo, você vai já voltar um pouquinho para trás, você vai encontrar em 2016 já né, de 3 em 3 meses, agora não, vou fazer por mês ou por quinzena, eu faço um resumão de carreta e de ônibus né, dependendo da demanda né, às vezes tem muita gente que pede né, vamos fazer a retorninha aqui ó, Pergui Rabelo, e eu, e o Anja Azul né, toda Anja Azul né, isso aí, eu achei essa foto aqui, que já tá, então eu resolvi colocar aí né, mas para divulgando aí o Pergui Rabelo né, que eu tô pegando as músicas, último show do Pergui Rabelo no Anja Azul, vamos tirar foto aqui ó, para gente tirar foto, para gente colocar no resumão, saindo daqui de, indo para Maceió, aqui ó, João Pessoa, Caruaru, Abreu e Lima, e vambora, 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 então é assim pessoal, aí nós vamos colocar lá no resumão né, para você ver as fotos né, de todos os, todos os vídeos que eu fiz aí durante a semana né, vamos entrar aí ó, segura aí tio, segura aí que lá vamos entrar hein, beleza, ok valeu, 50% de desconto aí, quando tiver o show do Pergui Rabelo novamente né, isso aí, não sei se ele já está na ativa né, novamente, eu não vi nada lá né, no Google né, então, se você que é um fã aí, dá um toque aí para mim aí, eu geralmente eu faço vídeo a pedido, para quem sabe mais é os fãs né, os fãs sabem mais né, do cantor né, então aí é mais fácil para vocês né, que conhece mais o cantor, ele falar né, se já está aí novamente aí na ativa aí, que eu faço um ônibus, outro ônibus né, eu faço outro ônibus do Pergui Rabelo, beleza, outra banda que ele esteja né, o povo gosta né, do Vergui Rabelo, eu não posso ser só seu, mas eu vou embora, vou na máquina, estamos fazendo bastante homenagem aqui também, aquele esquema, a gente só pede o seguinte aqui, agora que você, agora que você vier aqui para fazer o seu pedido, você se inscreva no canal né pessoal, se inscreva no canal e também, é, mande o palco MP3, que é um site de áudio aí né, só a música do cantor que você está pedindo, é dali que eu vou, é dali que eu vou tentar achar foto, e vou fazer a carreira, fazer o ônibus, primeiro é o ônibus né, se você não mandar isso, não tem jeito de fazer, a gente nem, nem, eu nem olho lá muito lá, só falo ó, manda palco MP3, se o cara não mandou, parte para outra né, eu vou fazer outro, porque o outro cara mandou o requisito certinho, é fácil, é só você falar, estou inscrito está aqui Carlão, palco MP3 do cantor, beleza, tá bom, vamos embora, deixa eu ver onde eu tenho que entrar, tá direto, Vergui Rabelo, com o seu, com a banda Anjo Azul, na época do, eu vou dar Anjo Azul, dividido no canal, já tem o busão, vamos fazer né, já quem está fazendo, vamos fazer, está aí, vamos embora, isso aí, vou deixar na descrição, tem um grupo terceiro YouTube, que é dos amigos aqui do canal, se você quiser participar, mas é só chegar junto viu, vou deixar na descrição, tem um canal, que é a nossa amiga, já é até madrinha do nosso canal, nós já adotamos, ela nos adotou aqui, o canal, nosso pequeno canal aqui, que é um canal de divulgação de bandas e cantores aí, não ganhamos nada, porque tem direitos autorais né, nem cobramos nada de ninguém viu, o que eu gosto é de fazer de cantor, que está começando agora, mas lá põe três músicas no palco MP3, as vezes o cara fala, mas eu não tenho música, eu falo, vai lá e põe, se vira aí, grava aí o CDzinho aí, o áudio aí, não precisa nem ser no CD, não grava no, no, é, hoje em dia, qualquer mídia né, mídia aí, você grava aí no, tem drive aí, e já vai lá e põe lá no palco MP3 ou na sua música lá, não sei como é que faz lá, mas deve ser assim, que eu não põe, não sei, eu não sou cantor né, como é que eu não sabia, pergunta para alguém, vai lá se informa, aí coloca lá, que aí você vai, além de você ser mais conhecido né, vai ser mais legal de eu fazer o seu vídeo aqui né, que eu ponho a música para rodar lá e ó, olha mais, ou se você tiver um CD completo né, pelo menos com uns 20 minutos de, de música no YouTube né, pode ser também, mas não de entrevista, de música viu pessoal, tipo nada de show entendeu, negócio de, é de, de áudio, de CD, negócio de show, não fica legal, entra o cara falando, o cara fica fazendo entrevista, não dá certo, vamos entrar aí ó, para Maceió pessoal, já estamos chegando, aqui a, nossas viagens são bem curtinhas, vamos entrar aqui na área, bacana, essas músicas legais aí, que marcou uma época aí, da marca né, todo mundo gosta né, curtir essas músicas aí, bacana, segura no alicate canal, aí vamos aí, até na direita aí, beleza, não dá para entrar, tá tranquilo, tá bem aberto, vamos embora, para parar no hotel ali, nós vamos até mais, hoje não tem show né, porque a banda já não existe mais, simulando, estamos dando uma, uma relembrada aqui, uma, né, uma retrospectiva aqui, do tempo do, Bergui Rabelo e Ante Azul, fazer a retorninha aqui, em Maceió, fazer a retorninha aqui, para ir lá, terminar no hotel ali, habeia cruzado, disso pra ir lá, v Cela, né, não dá para entrar no hotel ali, para ir aqui no meu corpo agora, vai entrar lá, vamos ficar atento, agora se você quiser ir lá,ingway igual, tornava a portada aqui, basta ir lá para entrar no hotel do ouro, pelas passadas, eu vejo ADDROM muito, kanio, do tempo da então kao no hotel que quiser, e des caidão marca ele para entrar, soa não assim, venha tudo, chegando no hotel aqui novamente tá aí pessoal agradecendo a todos vocês aí nós vamos terminar o nosso vídeo aqui, quando a música terminar nós estamos terminando o vídeo agradecendo a vocês todos aí fiquem todos com Deus aí abraço pra todos, viu uma foto aqui abraço pra todos aí e não se esqueça de se inscrever no canal, viu ó, que simples sem fins lucrativos, mas com conteúdo, pra dar uma força pra essa turma aí, que tá começando agora terminando a música terminando, hein, terminamos o vídeo aí essas músicas são de 2012 né, já tem 5 anos aí pessoal, mas é pra matar a saudade isso aqui é um vídeo que dá vontade de se fazer de 30, 40 30 minutos, né mas não adianta o povo não fica muito longo pra mim eu vá aqui fazer todos os trâmites, né pra soltar ele lá dentro do YouTube leva tempo pra terminar a música nós terminamos o vídeo, hein pessoal bacana valeu pessoal até a próxima fui e aí